Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Está prevista para o início de maio a votação do relatório da reforma da Previdência na comissão especial que discute o tema na Câmara dos Deputados. O relatório começou a ser apresentado hoje na comissão. O deputado Arthur Maia anunciou que a proposta conta agora com uma idade mínima progressiva para a aposentadoria. Na sistemática adotada faz com que a idade mínima inicialmente prevista, 53 anos para mulheres e 55 para homens, aumente progressivamente até atingir o patamar previsto no texto permanente. A cada segurado aplica-se, contudo, a idade correspondente ao período contributivo que lhe restar na data da publicação da alteração constitucional aqui abrangida. Supondo-se, por exemplo, que determinado segurado ainda tenha de cumprir, computado o período adicional, oito anos de contribuição onde requerer a aposentadoria, será aplicado ao seu caso pessoal a idade em vigor, oito anos depois de publicada a emenda constitucional. Na progressão prevista, valerá para o exercício de 2025, oito anos depois de publicação da emenda, a idade mínima de 57 anos, de forma que somente quando completar essa idade poderá requerer a concessão do benefício. O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, vem ao Brasil na próxima semana em visita oficial. Atualmente, o comércio entre Brasil e Espanha chega a 5 bilhões de dólares por ano. O encontro entre os presidentes Rajoy e Michel Temer aqui em Brasília deve estreitar as relações econômicas e atrair mais investimento para o Brasil. Haverá, no dia 24, uma reunião entre o presidente do governo espanhol e o presidente Temer aqui em Brasília. Eles vão se reunir e vão tratar das questões que dizem respeito aos dois países. Basicamente, o estreitamento dos laços de cooperação econômica, de cooperação política, algumas questões que dizem respeito à participação tanto da Espanha quanto do Brasil nesse processo de aproximação entre Mercosul e a União Europeia. E para nós brasileiros é muito importante, porque isso vai abrir mercados da União Europeia para os nossos produtos, facilitando, portanto, novos investimentos, criação de emprego, a exportação como um dos vetores fundamentais da nossa retomada do desenvolvimento. O subsecretário-geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte, falou também sobre os atos e acordos que devem ser assinados pelos presidentes do Brasil e da Espanha. Esses atos estão no âmbito da promoção de investimentos em infraestrutura, transportes, cooperação na área de comércio e investimentos também, um ato assinado pelo MIDIC, nesse caso. O Ministério da Integração Nacional vai assinar também um ato de cooperação na área de recursos hídricos e pesca. Alguns atos de menor hierarquia que vão ser assinados entre instituições na área de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, entre a FAPESP e congêneres espanholas, entre a FINEP e congêneres espanholas também. O presidente Michel Temer participou nesta quarta-feira das comemorações em Brasília do Dia do Exército. Durante o evento, autoridades e celebridades receberam a condecoração da Ordem do Mérito Militar. Tapete vermelho no Quartel General do Setor Militar Urbano, em Brasília, para receber o presidente Michel Temer. Além de desfiles do aparato militar do Exército Brasileiro, cidadãos, militares, organizações e instituições foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro. Foram 252 personalidades homenageadas com a Ordem do Mérito Militar, entre elas, ministros do Supremo Tribunal Federal, senadores, o juiz federal Sérgio Moro e o apresentador de televisão, Luciano Huck. Outras 79 receberam a Medalha Exército Brasileiro. O Dia do Exército marca a primeira luta do Brasil contra a dominação holandesa em Pernambuco, em 1648. Na leitura da Ordem do Dia, o comandante do Exército, General Vilas Boas, destacou o papel da instituição na defesa do país. O país, seu povo e seu exército não sucumbirão ao pessimismo e à desagregação. Somos feitos da mesma têntra. Temos fernos valores na democracia, na nossa gente, na resiliência que nos fez vitoriosos tantas vezes e na cordialidade que requer respeito às desigualdades e diferenças. Acreditamos na hierarquia e na disciplina, como preceitos fundamentais de um exército verdadeiramente leal à sociedade, a que serve e defende. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, prorrogou para a próxima terça-feira, dia 25, o prazo para envio de dados do Censo Escolar. Quem traz mais informações é o repórter José Luiz Filho. Esta é a etapa em que os responsáveis pelas unidades de ensino devem preencher as informações no módulo Situação do Aluno. Nesta edição, o INEP coleta informações sobre o rendimento e movimento dos alunos que foram declarados na matrícula inicial do Censo Escolar do fim do ano passado. A recomendação da Coordenação Geral do Censo Escolar é que os usuários do sistema EducaCenso utilizem o tempo extra para conferência e correções de possíveis erros na informação de rendimento alcançado pelos alunos declarados no Censo Escolar 2016. Esse levantamento detalha o número de matrículas iniciais na educação básica das redes públicas, municipal e estadual. Os dados são referentes a creches, pré-escola, ensinos fundamental e médio, educação de jovens e adultos e educação especial. Esse levantamento é feito todos os anos e abrange as áreas urbanas e rural e educação em tempo parcial e integral e é fundamental para o repasse de recursos e a execução de programas de políticas públicas na área da educação, como a distribuição de livros, o transporte escolar, a instalação de bibliotecas e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui e voltamos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Tenha uma ótima tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.